Música Use o cupom de desconto CAIO10 para 10% de desconto em toda a loja Fala galera, começando mais um diário, já estou indo dormir Já acabei meu trampo hoje, minhas rondas, são quase uma hora da manhã, cheguei no quarto agora E é isso aí, vou dormir mano, porque hoje o dia foi tenso, andei bastante, estou cansado E amanhã é um novo dia né, então é nóis Aí galera, hoje é sábado, eu já fui treinar, acabei o treino na verdade Eu fui treinar, aí no meio do treino, me chamaram para ajudar com o pessoal, para ajudar a mover umas camas por aí e tal Eu saí no meio do treino, andei de volta até meu prédio, ajudei os caras, eu voltei para o treino, terminei o treino Agora eu tenho que devolver o rádio, esse rádio aqui é o que eu uso para fazer as rondas Eu tenho que devolver o rádio para a segurança aqui da faculdade E depois eu vou tomar um banho e vou almoçar Nossa mano, eu falei errado, hoje é sábado cara, estou doido Hoje é sexta, sexta, estou zoado Aí galera, agora estou indo Bom, deixa eu dar um update Eu estava cansadão depois do almoço, almocei Fui para o quarto, resolvi umas coisas do YouTube Falei com a Power Foods, falamos sobre os produtos novos que estão chegando aí Eles vão me enviar mais umas coisas E tinha uma soneca que eu estava precisando muito Ontem fui dormir uma da manhã, por causa do trabalho Acordei às sete, porque eu coloquei despertador às nove Mas eu acordei às sete, porque eu estou acostumado a acordar às sete Estou acordado todo dia às sete Então meu corpo acordar às sete e não conseguia mais voltar a dormir Fui na academia, vocês falaram que eu fiz Fui na academia, aí eu estava lá, estava lá Aí minha amiga me pediu ajuda para mudar umas camas lá no prédio onde eu moro Aí eu voltei, ajudei os caras, os caras não, o pai de uma menina a mudar os móveis Voltei para a academia, terminei o treino, fui comer E bom, agora vou pegar umas coisas aqui no escritório aqui do Student Affairs Que seria o escritório da gente, do pessoal que é monitor e tal A gente tem uma caixa de correio aqui também Só sobre o nosso trabalho, né Tipo, a nossa pessoal fica no lugar das caixas de correio pessoais E agora tem a cerimônia do arco Que eu vou explicar para vocês o que é rapidão Bom, então a cerimônia do arco É uma tradição dessa faculdade Elas têm um arco que é bem na frente da universidade Que eu vou mostrar para vocês Que é um monumento, assim E quando você entra na universidade, né Quando você começa aqui Vocês passam debaixo do arco É, que é uma tradição e tal E aí quando você passa, seus pais estão segurando um balão E esse balão é preto ou laranja Que são as cores da universidade E aí eles soltam e o balão voa e tal E aí quando você se forma, você passa Mas na outra direção Tipo, saindo da arca Que você entra na arca No arco E é isso aí E só que durante o tempo que você está aqui Você não pode passar debaixo do arco Ou se não, falam que você não se forma Ou tipo, é uma má sorte Essas coisas de superstição Então você só passa uma vez para entrar E uma vez para sair E é isso aí, ó O pessoal aí está todos com o balão E a arca É ali, ó Vou mostrar mais de perto E como sempre tem um banquete de cookies, né Porque americanos, você sabe como é que é Aí galera, está cheio de gente Aqui, mas aí é a arca Não sei se dá para ver ela direito Tem um drone lá em cima, ó Filmando Olha o cara que dirige o drone aí Olha, tem um balão ali no céu Eu não sei se vai dar para ver com a GoPro Mas os pais, eles têm mó medo de soltar o balão, tá ligado Eles não querem, tipo É tipo soltar o filho deles Então eles ficam segurando E tem uns que soltam na hora O Brian, que eu dividi o quarto por ele no passado Ele é da banda Fala galera, hoje é sábado Acordei Nossa, eu já dormi muito Eu precisava muito descansar Então eu fui para a cama tipo antes das 11 Fiquei lá até umas 8 da manhã Se bem que eu acordava de manhãzinha às 6 e tal Para mim já Eu ficava meio que rolando na cama Mas só saí de lá às 8 e pouquinho O foda, mano, é que eu vim até a academia aqui Andei até aqui com essa mala pesada, com meu cinto e tênis E tá fechada Mas eu tinha visto lá os horários e hoje não era para estar fechado Então eu vou voltar aí de noite Porque eu tenho uma reunião às 11 E trabalho das 3 às 6 Aí eu vou jantar depois Vou esperar um pouco e vou treinar Só não posso ficar muito tarde lá Porque hoje à noite tem a fogueira lá dos freshman e tal Vai ser bem da hora Eu quero ir lá Bora agachar Bora agachar Aí galera, acabei de chegar da academia Treinei hoje com o Trey, como vocês viram Deu pra ir A academia abriu Eu cheguei no meu quarto Aí eu vi aqui no schedule Que é os horários aqui desse final de semana meio louco de abertura Que a academia ia abrir só às 10 Eu cheguei às 10 Eu falei, putz, não vai dar tempo Porque eu tive uma reunião às 11 Se eu fosse andar até a academia de volta Eu ia chegar às 10 e 15 Fazer treino de perna Pra chegar na reunião às 11 não ia dar Então eu fui na reunião Comi a meio dia E fui a uma com o Trey Treinamos Agora eu tô atrasado já Tenho que trampar Os estudantes novos Eles vão pegar chaves Eu sou o cara que dá a chave E explico as coisas agora Eu vou trabalhar das 3 às 6 Hoje é das 3 às 6 da manhã E o Tracy Porque ele vai no Chapola E ele também pegou aquele bogo Que eu mostrei pra vocês Nos dois anos atrás Que é Compre um, ganhe outro Que é um negócio online Que você faz lá E você ganha um de graça Quando você comprar um Tipo se você compra um burrito Ou uma tigela lá Você ganha outro de graça Ele vai fazer isso Ele vai me dar a de graça dele Talvez Não sei se ele vai conseguir Se ele vai mesmo lá E na próxima vez que eu for Eu pego uma de graça E dou pra ele Porque não dá pra você pegar duas E comer as duas No mesmo dia E se você fazer isso Também vai comer uma mais tarde Vai ficar fria Então vai ficar zoado É melhor comer fresco Mas é isso aí Eu tô indo lá Tenho que correr E tamo junto Lavei a roupa aqui Depois tem que arrumar tudo isso O quarto tá meio que bagunçado Mas é nóis Aí o Trey chegou Ele nem foi no Chapola Eu tô aqui no trampo Fazendo check-ins e tal O nome das pessoas As chaves Dando pra elas E o Trey falou que veio Me trazer frango What chicken is this? Okay Where'd you get that from? Chaves Where? Chaves Chaves It's amazing Lemon chicken Lemon chicken Lemon purple chicken Isn't that from like Four days ago or something? Yeah Shit Aí galera Agora tá Agora tá Tardando uma festinha aqui No centro Do campus Pros freshmen Aí tem uma Tirolesazinha Eles tão fazendo Montando umas coisas aí Umas comidinhas Pros freshmen se conhecerem Entrosar e tal Aí amanhã vai ter um piquenique Hoje à noite tem uma fogueira Que aí tem s'mores E essas marshmallow Pra comer e tal A bateria da câmera tá acabando A bateria do meu celular acabou Tá complicado aqui a vida Como sempre os americanos comendo pizza Pizza e cookies e brownies É claro Acabou me tirar umas fotos aqui Nessa boot aqui Sente só Aí as minhas com o tray Essa cara de cagando Da hora pra caramba Aí galera Tamo aqui na fogueira E tem camiseta sendo distribuída Então Por isso que eu vim Pegar uma camiseta de graça Comer um s'more Que eu deixei umas calorias extras Vou achar né Que faz Só comer s'mores uma vez Na minha vida cara E tipo É É muito 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 bom Então eu quero comer de novo Aí galera Tô voltando pra Pro quarto agora Tava andando com o tray Ele ficou no quarto De uma amiga nossa aí Que eles tão meio de rolo E Tá meio escuro Mas precisava falar um negócio Que vocês Eu comi um cupcake E comi um pudizinho de s'mores Que não tinha s'mores S'mores Era um pudim de s'mores Meio escroto Mas era bom E assim Que eu queria falar Que o pessoal fica falando Nossa Caio Você fica se privando Não sei o que Mano Eu não tô me privando Tipo Eu como as gummy bear Eu como pop tart Quando eu quero alguma coisa Eu como Tá ligado E O pessoal fala Mas você tá em off Você tem que comer E mano Não é assim Tipo Eu não vou virar uma bola Porque eu tô em off Eu tô em dieta reversa Dieta reversa É um processo muito mais Difícil Complicado Do que um cutting Porque depois do cutting O pessoal acha Que é pra sair comendo Tudo que vem pela frente E aí que o cara se foge Tá ligado E vira uma bola em dois dias Então eu tô ganhando massa magra Eu tô priorizando o ganho de massa magra E minimizar o ganho de gordura Pra quando for fazer um cutting de novo Eu não sofrer velho O cutting é difícil Então você não quer virar uma bola Pra depois fazer um cutting lazarento Entendeu E também que não é ideal Você ganhar muita gordura corporal Então Assim Eu ainda tenho os macros Eu tenho que bater os macros Eu posso comer pizza? Posso Encaixo dos macros Posso comer bolo? Posso Mas eu não vou sair comendo Um milhão pedaço de cheesecake Milhão de pedaço de pizza Se eu tenho ali meu frango E minha batata Porque eu não tenho vontade Se eu ficasse falando assim pra vocês Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Olha que vontade Que vontade Ai meu Deus Eu quero Mas não é assim Tipo Eu mostro pra vocês que tem Que os caras oferecem Mas eu não sinto vontade Se eu sinto vontade Eu como Que nem eu comer o cupcake E tal Entendeu Então é só isso Tipo Hum É Eu também gosto de comer limpo Tá ligado Porque eu gosto de comer muito Legumes Muito Coisa limpa Porque eu posso comer mais Então eu gosto de comer Eu adoro comer Então Se eu for comer Cupcake Vamos dizer Eu só vou comer um E isso não vai me satisfazer Então eu só vou comer Minha aveia Com sei lá o que Eu vou comer muito Então eu vou comer mais Então pra mim vai ser melhor Entendeu E outra coisa Que o pessoal fica falando assim Ah É Nossa cara Você precisa transar Ou sei lá Tipo Mostra você as minas Você pegando as minas Mano O meu canal não é putaria Se você quer ver putaria Vai no RedTube Eu mostro minha vida Mostro a galera Mas eu não vou ficar mostrando É Eu Sabe Tipo Não sei Mas acho que não tem necessidade Esse tipo de coisa Cara Mas é isso aí Agradeço Vocês comentando Agradeço vocês dando like E fortalecendo o canal sempre Tamo junto aí Oi galera Hoje é domingo São quase nove da manhã E eu tô Eu vou indo Eu vou pra igreja O Trey É o nome dele é Charles Mas a gente chama ele de Trey E ele gosta de ser chamado assim Ele vai E chamou pra ir na igreja amanhã Hoje né Ontem ele falou Vamos na igreja amanhã e tal E aí Eu falei Vamos mano Nunca fui aqui né Tipo Eu fui uma vez Acho E aí ele vai numa igreja aí Eu vou ver qual que é Se é legal e tal Acho evangélico Eu tenho a bíblia Ora a Deus e tudo Mas Aqui eu nunca achei uma igreja Que eu Me identificasse muito Sabe Então eu vou ver essa daí Também não tinha muito o que fazer Tenho coisas pra fazer Mas Domingão Sei lá Vou conhecer Vou socializar um pouco E é isso aí Tamo junto então E até mais Ai galera Cheguei da igreja Que eu já comi ali com o meu amigo No restaurante da escola E mano Muito da hora a igreja Tipo Ela é gigantesca É Mó galera da facul vai lá Que eu nem sabia Tá ligado Então Outro bom lugar pra socializar Fazer mais amizades É Eu Como foi a minha primeira vez Que eu fui lá Eu ganhei uma garrafa d'água Olha que da hora Mó da hora Essa garrafa d'água E tá cheia de bala Velho E ganhei uma camiseta também Então pô Uma camiseta Uma garrafa d'água Cheia de doce Da hora né velho E eu vou São meio dia e dez Eu acho que eu vou treinar Com o Trey hoje Tipo é meio dia off Mas Eu tenho trabalho Das três às seis Tô meio Sabe Eu quero só Treinar um pouquinho Então eu Minha coica tá pra fora Então eu vou Eu vou treinar Fazer só braço Bíceps e tríceps Só pra Né Brincar um pouco E acho que é isso aí Então é nóis Bom galera A gente foi na academia Mas hoje Ela tá fechada Eu acho que é porque É o dia antes das aulas E vai ter um piquenique Piquenique tipo Sei lá O pessoal ali Vai ali no campus Ali no centro do campus E vai ter umas comidas Tipo hambúrguer Sei lá o que Confraternização né Tal Então deve ser por esse motivo Que deve estar fechadas Outras coisas Mas Mas é isso aí Vou ver se consigo Fazer umas coisas Que eu tenho que fazer Então Tomar um banho Trocar de roupa Pra trabalhar Lá das três às seis Mano Eu tava lendo sílabos De uma classe minha Sílabos é Explicação da classe inteira Tudo que vai acontecer Cada dia É como que o professor gosta Que as coisas aconteçam E tal Inclusive o momento E Muita Muita coisa Tá ligado Tipo tudo assim Ah você não pode E mano Esse professor parece o cara Mais cuzão do universo Tipo só do sílabos Olhando o sílabos Seria muito chato já Eu tô com medo Tá ligado Tipo mano Se você Tipo Pessoas que não falam Inglês direito Alguma coisa assim Tipo Não devem fazer essa classe Um monte de coisa Então sei lá Tô meio preocupado Mas eu espero Que dê tudo certo Quero comer chapole A minha amiga Falou que se palavra Ela pegar pra nós Tamo indo no chapole Aí galera Eu usei o Bogo Peguei uma Uma tigela Com carne E frango E muitas coisas E aí tem a outra Aqui Que eu peguei Que veio de graça E essa daí A outra Eu vou comer amanhã Aqui embaixo Ai galera Hoje eu tinha que fazer Uma reuniãozinha De introdução Aqui com a galera E tal Reuni todo mundo Troquei uma ideia Com o pessoal Foi bem legal Pessoal bem bacana Aqui do prédio E tava Passei o dia Meio que editando um vídeo Que eu tava fazendo um vídeo Da minha transformação Desde que eu comecei A treinar Até eu competir E tava ficando muito foda São várias fotos antigas E tal E depois fazer uma narração Só que mano Quando começa a sobrecarregar Esse meu PC E o Final Cut Ele dá zica Então ele fechou do nada E agora não tá abrindo O meu medo é ter perdido tudo Se eu ter perdido tudo Eu perdi horas e horas E horas de trabalho E eu vou querer me matar Mas eu vou desligar o PC Deixar ele à noite assim Amanhã de manhã Eu vejo o que aconteceu Acredito que não tenha perdido nada Mas Ele só não tá querendo abrir o programa Mas Mas é isso aí Vou dormir E é nóis Bom então galera Acabei meu primeiro dia Minhas primeiras aulas né É Eu tenho que falar com Meu conselheiro Não é meu conselheiro É Advisors que a gente chama Ele que cuida assim Do meu schedule Meu schedule São a minha grade de aulas Então eu quero fazer uma mudança Eu quero adicionar talvez Uma classe Porque eu ainda posso Tenho um pouco de crédito Para adicionar E Assim eu tenho o suficiente Mas eu acho que É bom né Estudar Eu tô Já anotei tudo aqui O que tem que fazer Tem que ler um powerpoint Ler os sílabos De uma classe Programar os programas Para Aqui com o pessoal Para domingo Eu já fiz isso Coloquei todo mundo Na lista de e-mail Mandei o e-mail Para o pessoal Aqui do quarto O pessoal Tudo gente boa Já tô falando oi Eu estava aqui na universidade E aí E aí mano Que a gente tem 50 E aí todo mundo se conhece E a gente é puta amigo Então eu me sinto Uma popularizão assim Uma da hora E Que mais mano Eu vou começar polo Hoje de pós treino Daqui a pouco eu vou Daqui a pouco não mano Eu vou às 6 na academia Vou começar em às 6 Esse ano Vou jantar às 5 eu acho Que abre para o jantar Às 5 o restaurante Já falei com a mulher Do restaurante também Para ela fazer A minha dieta Como é que vai ser Os horários que eu vou poder ir E aí no café da manhã Ela vai me dar aveia Com ovo Ovo cozido Que bem da hora Que mais galera Bastante coisa Eu tenho que dar uma olhada Nos livros de uma classe E eu quero mudar Eu quero mudar uma classe Que eu não gostei muito do professor Achei ele muito É difícil explicar Mas o cara é meio zoadão Então eu quero ver Se eu consigo fazer a mesma classe Mas com outro professor Então eu tenho que ver isso Mas o meu conselheiro Não está aqui hoje Porque morreu alguém Na família dele E está no funeral e tal Então eu só vou poder falar Com ele amanhã Mas já vou mandar O e-mail para ele Nossa muita coisa cara Muita coisa cara Aí graças a Deus Eu não perdi o vídeo Mano O motivacional Que eu estou fazendo Na verdade não é o motivacional É a minha transformação Mas eu vou poder fazer a narração Eu ainda não pensei nela ainda Preciso fazer isso Bom é nóis Tamo junto E vejo vocês já já Saindo de um treininho De perna aqui E um pouquinho de abdômen Treinei aí com o Trey Pô estou felizão Com a amizade dele cara Ele é um cara Uma amizade que eu precisava ter aqui Tinha aqui o John né Que era meu amigo Que vocês viram A gente nem se fala mais Mas tipo Ele era legal Mas ele era um cara que Ele odiava pessoas Então Ele não tinha nenhum amigo Eu era nunca amigo dele Ele só gostava de jogar jogo online Com a namorada dele Então Por ser amigo dele Eu meio que me restringia De ter outros amigos Porque a gente ia comer Ele não queria sentar com ninguém Ele ia ficar só nós dois Ou Sabe Não saia Não fazia nada Não treinava Não vinha na academia O Trey é tipo Ele é meu amigo Ele vem na academia comigo A gente troca ideia Sobre as minas Esse tipo de coisa Eu ajudei ele lá Com a mina Que eu fui no Chapoli ontem Ele tá pegando ela Ela é uma gente boa Aí eu meio que falei bem dele Pra ela Tá ligado Essas coisas Bom é isso aí Eu vou comer aquele Chapoli agora Que eu comprei ontem Tá na minha geladeira Eu tô pensando nele Desde a hora que eu acordei Cara Então Chegou a hora Aí Chapoli mano Uhul Delícia Uhul Yup Esquentar essa beleza Ah Caguei Que delícia Mano Eu não tinha cagado ontem Acordei meio pesado hoje Aí eu tava peidando Fidido pra cacete Hoje na academia O pessoal tava me xingando Caguei Beleza né Bom galera Deixa eu começar esse diário por aqui Porque aí eu já quero Editar ele E postar ele na quarta Hoje é segunda noite ainda Aí eu postando na quarta Aí eu volto a postar no domingo E se der Posto tudo na quarta e domingo Mas domingo É sempre certeza Quarta Não é certeza Beleza Então é nóis Tamo junto Valeu por ter assistido até aqui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau